Quem se isola, busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O tolo não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. Com a impiedade vem o desprezo e com a desonra vem a vergonha. As palavras do homem são águas profundas, mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Não é bom favorecer os ímpios para privar da justiça o justo. As palavras do tolo provocam briga e a sua conversa atrai açoites. A conversa do tolo é a sua desgraça e seus lábios são uma armadilha para sua alma. Provérbios 18, versos de 1 a 7 E não te abençoe.